Um crime brutal e que as causas estão intrigando a polícia que busca através das investigações todas as respostas que envolvem o latrocínio que vitimou o professor Sidney Aparecido Farias. Acabou. Existe algum suspeito? Positivo. Tem dois suspeitos que foram arrolados pelas testemunhas lá. Inclusive um diz que ficou até aproximadamente umas 9, 10 horas da noite na residência juntamente com a vítima, o qual a gente deslocou até a residência da janitora do mesmo e ela falou que na manhã do dia seguinte, que é a manhã do fato, o mesmo não tinha retornado à residência. Na noite do crime ele estava na companhia do ex-funcionário Thierry, com quem teria ido para uma propriedade rural onde morava. Cheguei no local, a casa estava parcialmente queimada e a vítima se encontrava no quarto da residência. O professor recebeu cerca de 43 golpes de facão. Os sinais de sangue pela casa mostram que o professor teria lutado para não morrer. Várias manchas de sangue pelo interior da residência e além do homicídio foi furtado da vítima, quer dizer, roubado, uma caminhoneta F1000. A caminhonete do professor foi encontrada aproximadamente 5 quilômetros distante do seu sítio, local onde ocorreu o crime. A polícia agora passa a investigar, inclusive, as marcas de sangue que ficaram no interior do veículo, possivelmente do suspeito de cometer o latrocínio. O jovem Thierry foi visto na noite do crime na companhia do professor e continua sendo o principal suspeito do latrocínio, pois está foragido e já tem passagens por tentativa de homicídio. Por que a polícia tem ele como suspeito, Marco? Porque ele foi a última pessoa a estar com a vítima, né? E após disso ele sumiu da cidade, não se encontra na casa da mãe dele em nenhum lugar aqui em Peixoto de Azevedo. Seu Luiz é vaqueiro do sítio e ao chegar durante a madrugada notou que tinha algo de errado. A polícia também investiga o ex-cunhado do professor, que teria uma rixa com a vítima. Ele negou a autoria do crime. Edivaldo foi ouvido e liberado pela polícia civil. O jovem Thierry trabalhou por cerca de dois anos na propriedade rural do professor assassinado e atualmente era visto constantemente na companhia da vítima e passou a ser para a polícia o principal suspeito da morte do professor Sidney. Com imagens de Cesar Filho. Agnaldo Miranda de Peixoto de Azevedo. Para o Cadeia Neles.